O preço que se paga às vezes é alto demais É alta madrugada, já é tarde demais Pra pedir perdão Pra fingir que não foi mal Uma luz se apaga no prédio em frente ao meu Sempre em frente foi o conselho que ela me deu Sem me avisar que iria ficar pra trás E agora eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Pensei que era liberdade Mas na verdade eram as grades da prisão O preço que se paga às vezes é alto demais É alta madrugada, já é tarde demais Mais uma luz se apaga no prédio em frente ao meu É a última janela iluminada Não dá nada de anormal Amanhã ela vai voltar Enquanto isso, eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Que só se vive uma vez Eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Que só se vive uma vez Pensei que era liberdade Mas na verdade me enganei E agora eu pago meus pecados por ter acreditado E agora eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Eu pago meus pecados por ter acreditado Eu pago meus pecados por ter acreditado Eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Pensei que era liberdade Mas na verdade era só solidão Solidão E agora eu pago meus pecados por ter acreditado